E aí pessoas, não pessoas, coisas não, coisas geeks não, geeks nerds não, nerds é assim que tá começando a jornada do Arramita Geek para CCXP 2018. Tô saindo aqui de Timbaú, Pernambuco, não dá pra ver nada né, dá pra ver muita coisa não. Para Recife, para de Recife ir a São Paulo, em São Paulo aproveitar pra viver o épico. É, e vocês vêm junto comigo, agora eu vou desligar porque a viagem vai começar. Uuuuh, eu tô aqui no aeroporto, agora é só encontrar o pessoal pra embarcar. Seis horas da manhã, aeroporto dos Guararapes, tenso, ansioso, nervoso, morrendo de sono, mas muito feliz. Porque daqui a pouco eu vou começar a viver o épico CCXP 2018. Aqui vou eu, São Paulo, Comic Con, me aguarde. Olha só, já no aeroporto procurando chiclete com Clara, dá tchau Clara. E outra Clara. Essa é a filha de Adriano Silva, do Lâmina Selvagem. E essa de Ricardo Jaime, também do Lâmina Selvagem. E agora a gente vai achar chiclete. Será que eu consigo? Olha aí o Adriano embarcando os Lâmina Selvagens aí. Lá vai um aqui, ó. Pô, tu foto é pra fracos. Se você está no auto tag, você tem que ver vídeos. Olha aqui, já começando as entregas do Lâmina Selvagem. Heloísa Helena, recebendo... Heloísa Helena é minha filha. Ah, Heloísa Helena. Eu compro, duas Heloísa na mesma casa. O Adriano passando aqui, ó. Olha que coisa linda. Não dou licença. Deixa o não. Olha aqui que coisa mais linda. Mas é dela, tá? Se você quiser o seu, tem que comprar. Na presença do autor e do desenhista. E já tem aí umas novidades vindo aí, né? Depois a gente fala. Até parque temático já está sendo planejado aí o negócio. Já passamos em tudo. Vai já embarcar. Já, já. São Paulo chegando pra CCXP. E começar a viver o épico. Olha o pessoal ainda passando ali. Clarinha aqui. A Heloísa ali mostrando tudo pra o pessoal da segurança. E já, já. São Paulo que me aguarde. Que eu tô chegando. Morrendo de medo. Só tô mais feliz. Porque não só sou eu que tô com medo. Ela também tá com medo. Ela também tá com medo. É até Ricardo Jaime ali. Eu também tô com medo. Mas tá todo mundo com medo. Matheus aqui acabou. Parece que eu tinha sudorese. Eu não tinha. Acabei de ter. Né? Comecei a ter agora. Ele daqui a pouco está grávido. Ele vai ter neném também. Se alguém tá perguntado. Daqui a pouco eu estou sentindo contração. Já começou. Começou. Já é uma parteira. Não basta apérear a Heloísa no programa do Multiverso Cultural. Tem que apérear aqui também. Né, Helo? Só um pouquinho. Mas como ele é meu elfo, né? É? Aí, depois de toda uma decolagem tensa. Mentira, não. Foi tranquilo. Eu me comportei, não foi? Comportou. Ele tá domesticado. Pronto. Eu pensei que ia ser pior, gente. Eu pensei que eu ia dar um escândalo aqui. Não, porque eu tava uma cadeirada na cabeça dele. Ele fica a casa. Mas agora, São Paulo aqui nos aguarda. Estaremos chegando para viver o épico, né? Você é 7xp nos aguarda. Com voo de 3 horas, a gente tem que fazer o que, Heloísa? Fica bonito, né? Então, assim, cremezinho pras mãos. Pra ficar bonito, né? A gente vai conversando, vai passando. É, falando besteira. Cadê o seu? Eu já passei, né? Ah, tá. Passando em paz, aí também a mão vai dar. É, pois é. Eu tô em São Paulo, Heloísa. Tô esquisito. Depois de uma freada muito doida, né? Porque eu não sei nada. Pra mim, a primeira vez de ver uma freada dessa foi com emoção. Foi pra matar o coração. Em São Paulo, com o Ricardo Jaime, rindo do nome do meu irmão. Mas é assim mesmo, né? Vansan. Vansan é um nome meio assim, complicados, diferentes. Mas a gente é limpinho. A gente é boa gente. Em São Paulo, indo pra CCXP, meu Deus. E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, né? Olha quem tá aqui, recuperado de toda a maratona. Ele desistiu do meu entanto. Depois eu conto essa história. Mas agora estamos em direção a CCXP 2018. Vamos viver o épico. E o Lâmina Selvagem vai ser lançado. Finalmente. Vai estrear. Sucesso. Tava falando até do parto que foi, né? Foi, velho. Foi um ano e meio de trabalho. Quase um ano e meio. Não tô nem ano e meio. Quase um ano e meio de trabalho, bicho. E a gente tá muito curioso pra saber quem a pessoa vai achar no evento. É, né? Porque eu já dei minhas opiniões. Não valeu, não. É o que o pessoal vai achar. Não tô nem... Claro, esse povo... Esse povo que é amigo, tudinho, é que nem mãe. Mãe acha bonito qualquer menino, né? Mas até o cara aqui do motorista achou legal, não foi o motorista. Tem mais credibilidade. Brincadeira. Pelo menos ele, ele tá feliz que você tenha gostado. Eu sei, eu sei, eu sei. A Heloísa tá bestinha com a dela, tá doida pra ler. E olha que a Heloísa, pra ler as coisas é complicado, porque aquela mulher e tempo são duas coisas que não se batem. Mas ela aproveitou o avião, já começou a ler, já chegou interessante. E outra coisa, né? Lâmina Selvagem tem passagem... Não, é melhor dizer depois. Com calma, já na CCXP. Ai, vou tirar minha credencial pra entrar. Super credenciado. Agora vamos começar o épico. Galera, já estou aqui, ó. Sorrisão, sorrisão. Tô dentro da CCXP 2018. E tô agora prontinho pra aprontar. Cara, eu vou virar a câmera pra vocês verem cada coisinha por onde eu passar. É claro. Lógico que o que for de bom, eu vou puxar e vou falar com vocês. Mas, ó. Aqui, por exemplo... Fini. Arugor. Caramba, velho. Muito louco. Homem-aranha longe de casa. Shazam ali na frente. É muito louco. Fotinho com o jatinho da... Da Capitã Marvel. E aqui, ó. Aqui, ó. O pessoal tirando foto com o jato da Capitã Marvel. E aqui é o figurino da Capitã Marvel. Galera, eu tô aqui esperando pra tirar foto com o figurino da Capitã Marvel. E depois eu vou tentar tirar foto no jato, ó. É isso mesmo. Eu vou virar piloto. Quem já viu na vida alguém me dar uma responsabilidade como essa? Eu que mal sei andar de bicicleta. O figurino... Esta roupa já viu a pele de Brie Larson, gente. Olha só. Eu vou tirar uma fotinho agora pra botar no Insta. Olha aí. Vou tirar foto no jato da Capitã Marvel. Ela que tá chegando pra destruir o Thanos. E o pessoal aqui também, ó. Vai querer ser a Capitã Marvel hoje, né? É isso mesmo. Olha aí, minha gente. Não é só eu, não, tá? Não é só pra Brie Larson, não. É pra todo mundo que tá aqui nessa fila. A moça ficou horrorizada comigo gravando vídeo aqui. Por quê? E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Se a Capitã Marvel caiu numa blockbuster, por que não eu invadi uma delas? Vamos tentar? Ih, tá fechado, cara. Tá fechado. Acho que só na próxima. Mas isso aqui, ó, é o stand da... Aqui eu tô no estúdio da Disney. No stand da Disney, você não percebeu, né? Mas olha só. Ralph! Wi-Fi Ralph! Ah, cara! A gente vai quebrar tudo junto com a internet. Junto com Ralph, junto com a Vanellope, junto com todo mundo. E agora a gente vai entrar na experiência de Ralph aqui. Nessa ativação bem nossa. A galera tá aqui. Eu não sei. Eu também não. Mas como é de costume, né? Brasileiro viu uma fila, entra. Pois é. E ainda mais, numa fila bem iluminada, desse jeito, com cara de balada. Você vai fazer o quê? Vai ficar de fora? Teu nome? Tem uma planta aí, né? Teu nome? Lei do Bando. Como? Lei do Bando. Lei do Bando? O teu nome? Ah, não. O nome dela é Lei do Bando. É só procurar na internet que você vai encontrar e vai encontrar um bando junto com ela. Mas diz teu nome. Bárbara. Bárbara. Você é de onde? Olha aí, o pessoal de Pernambuco, a Bárbara de São Paulo, na Lei do Bando. Vamos entrar no bando com ela, vamos aqui. Espero que saímos vivos. Eu também. Fala oi. Não sabemos o que é isso. Fala amiga da Bárbara. Oi amiga da Bárbara. Amigo da Bárbara. Vamos continuar andando. Tem o Capitão Marvel aqui, o Shazam, né? E meu Deus, é muita coisa galera, é muita coisa. Olha só isso aqui, mano. Só, muito cansado. Agora eu vou pegar o metrozinho aqui. Tô descansado, cara. Né? Deixa eu chegar lá. Mentira, olha o trailer do Shazam aqui passando do ar. Olha aqui, olha aqui. CCXP 2018. Figurino de Nibis. Homens de preto. Ó. Né? Tô já quebrando pra ficar elegante e vestido. A gente agarra. Então, o que quiser de mim, pense o que quiser de mim, mas ó. Cheguei na mansão Xavier. A mansão dos X-Men. Meu Deus do céu. E eu quero mais. Mostrar a vocês. A plaquinha, né? Olha aqui. Eu cheguei na escola Xavier para jovens super dotados. Que louco esse Gandalf. Olha esse Gandalf, cara. Parece que a qualquer momento ele vai se mexer e falar, velho. De tão perfeito. Aí, deste lado, você vê... Olha, cara. É tão perfeito que eu tô desconfiado que esse aqui é uma pessoa de verdade, cara. Eu tô desconfiado que daqui a pouco isso aqui vai acontecer tipo uma pegadinha. E esse do meio vai se mexer. Olha só. Dá vontade de roubar um desse vestido. Tirando foto com o Goku. Mas como eu não tenho quem bata foto pra mim, eu falo com ele. Gravo vídeo e tudo bem. Vocês já viram. Cara, eu tô aqui com ele que vai chegar aqui na pele do Dragon Ball Broly. Goku. Cara, eu tenho um amigo que... Lá numa cidade do interior de Pernambuco. Tinha uma uva. Que sempre deixou a questão. Quem é mais forte? Goku ou Superman? É muito idiota, né? Olha aí. Não tem. Não dá pro Superman. Quem é o mais forte? Lógico que é o Goku. Lógico que é o Goku. Vamos chamar o Superman. Será que o Superman pode dar uma palavra sobre isso? Ô, Super. Super. Ô, Super. Tá desafiando aqui, ó. Ei. Ô, Super. Tá desafiando aqui, ó. Quem é mais forte? Goku ou Superman? Iiiiii... Iiiiii... Quem é mais forte? Goku ou Superman? É, ele diz que é ele. Ele diz que é ele. Agora ele é um coroa de 80 anos. Olha como ele tá em forma. O cara que tem um ponto fraco é uma pedra. Esperar o que dele? Iiiiii... Cara, me convenceu. Me convenceu. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu só não aperto sua mão porque as minhas duas mãos estão ocupadas. Né? Olha, ei. Vem cá. Ele disse que teu ponto fraco é uma pedra. Tu não pode ser mais forte que ele nunca. Mas ele não sabe que tá bem agora. E aí, agora uma coisa aí. 80 anos com esse corpinho, como é que tu faz, cara? Tem que ser filiptoniano pra ser assim, ou eu posso ficar desse jeito também? Tem um segredo? Tem um segredo. Tem um segredo. Tem um segredo. Tem um segredo. Não vai fazer que nem o papai tem que comer os espinados. E depois, espomos os dentes. É, isso aí, valeu. Eu vou deixar eles brigando aqui, e depois a gente resolve o que é mais forte. Super natural. Olha só, cara. Super natural. Eita, desculpa. Quem lembra dessa música? Eu me remexo muito. Cara, olha a casa de papel. Meu irmão, a abertura criando vida. Aqui no telão, Game of Thrones, possivelmente o trailer da temporada final. Olha aí as muralhas. E muita gente. E olha que hoje é só Spoiler Night, tá? Ainda tem muito mais eventos. Já tem cosplay. Já tem muita coisa acontecendo por aqui. De primeiro dia, não aguentou e caiu. E quem está mais em pé? Em casa do Jaime, não aguentou e está sentado recolhendo suas coisas. Não aguentou nem o voo. A Adriana Silva, eu também encontro-se em pé com a Heloísa. Quem sobrará? O Lâmina Savage não sobra ninguém. E é só você continuar comprando Instagram de HQ. E você, Heloísa? Algum comentário sobre essa partida? Eu já tenho a minha. É, eu também. Afinada pelos dois autores. A minha ainda não. Não, está perdendo. Pois é, estou perdendo. 2x0 para mim. Pois é. Depois dos micos que eu paguei hoje. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Olha, hoje só pagou o mico, viu galera? Amanhã vai ser mais. Amanhã tem mais. Mais mico também, né? Claro. Primeiro dia do CCXP. Hoje foi a Spoiler Night. E a gente fica por aqui. Tchau. E aí a entrada da mansão, né? Aí aqui é a fila da mansão. Cara, Dragon Ball, o Broly. Arrebentando aqui nos cams. Olha o Iron, o stand da Iron. Uma réplica de um T-Rex. Não, é não. Velociraptor. É um Raptor. É um Velociraptor. Eu errei o nome.